É hora de Pedro Toigo e hoje não poderíamos fugir a regra da Semana da Barbie. A Semana da Barbie, gente, tá? Tudo que tem agora é só o rosa Barbie. Eu vou te dizer assim, ó. É só o rosa Barbie. Não é intencional, ele não fez por causa da Barbie. Não, eu juro que eu não fiz. Ele estava na paleta, não é, Pedro? Eu gosto de rosa. Eu também. Eu sou uma apaixonada por rosa pink. Eu não gosto do rosa desmaiadinho. É, aquele que já entra quase no nude, assim, eu também não sou fã. Eu sou fã do chiclete e do pink. E daquele que é bem fluorescente, sabe? Que é bem escandaloso, assim, aquele lá eu também gosto. Fica lindo também, não é, Pedro? Fica lindo. Eu ainda acho mais fácil algum chiclete. Sabe que eu usei uma sandália tua, daquele bem fluorescente, né? Uma com as tirinhas, né? Vai, como eu uso. Como eu usei aquela sandália. Aquela sandália já é legal fazer naquela cor, porque ela é mais peladinha. Depois a gente mostra o vídeozinho. Só tirinhas, né, Pedro? Ela é só umas tirinhas, ela é bem peladinha no pé. Agora, quando é uma peça mais inteira, assim, sei lá, quando faz uma bolsa, eu já gosto de fazer um rosa vibrante. Eu adorei esse aí. Mas um pouco mais... Esse é um tom, assim, de rosa chiclete, né? Esse é bem chiclete. Eu chamo ele de chiclete, pelo menos. E assim, diferente do que os outros pensam, é uma cor muito fácil de combinar. Porque ela entra com cinza, ela entra com preto, ela entra com laranja, ela entra com vermelho. Essa cor, essa cor eu tava pensando... Hoje eu tava montando uma produção numa cliente que comprou esse tênis, igual a esse, outra numeração, e uma bolsa maior rosa. Até postei no Instagram depois, olhem lá, tu viu? E a cliente que comprou, sei lá, como é que eu vou usar e tal. E ela tinha comprado um outro conjunto azul. E a gente tava debatendo a diferença do azul pro rosa, que eu acho mais fácil o rosa do que o azul. Sim. O azul, às vezes, te limita, sabe? Ele dá uma... Ele acaba não sendo tão fluido, assim, quanto uma tonalidade um pouco mais forte. O amarelo também. Aqui, ó. Isso aqui ganhou instantaneamente meu coração, porque eu tenho uma bolsa amarela do Pedro, que eu uso demais. E essa aqui tá um chuchu, né, Pedro? Essa é a bolsa Gabriela. Que expressão antiga, um chuchu. Um chuchu, um chuchu, um pão, um pãozinho. Não, mas isso aqui tá um doce, né? Olha aqui, né? Ela é com preto, que ficou bárbaro isso aqui, né? E ela não tem ferragem, gente. Ela tem, lógico, tem a argola, que é o mínimo. Ela não tem mosquetão, ela é toda com um botãozinho de pressão. E ela tem um tamanho, assim, perfeito. Ela é toda estruturadinha, então é uma bolsa muito fácil de usar, não é? E os acabamentos dela são em preto. E essa cor, eu tô fazendo agora as solas desse mocacinho em pipoca. Que tá barba. Que é igual aqueles que a gente filmou nos outros dias. Eu mandei desenvolver essa sola agora em amarelo também. Ai, que linda. Então, no verão, ela vai vir bastante peça amarela. Maravilha, cachorro. É. Vamos lá olhar as cores lá na loja, que tem bastante coisa bacana. Gente, na loja tem muita coisa à pronta entrega. Mas se você quer encomendar uma peça especial, uma cor especial... Que eu acho que o legal pra me usar bastante é justamente da gente sempre encomendar alguma cor diferente. O básico sempre vai ter disponível lá. A gente chega, compra, pega e tá tudo certo. Mas eu acho que, não sei, o básico sempre tem. É. Então, assim, se tá afim de dar uma usada, de dar uma... Escolher alguma... Brincar um pouco, sair do óbvio, dar um pulinho lá também. Entra no Insta do Pedro, dá uma estudada no trabalho do Pedro, porque realmente o Pedro é único aqui em Porto Alegre, no segmento dele. Assim, em termos de estilo, de originalidade. Gente, não precisa dizer que é feio. E se tiver dúvida, me chama ali, que tem os dados aqui todos. É só chamar que eu também dou pitaco. Semana que vem tem mais.